Futebol 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 Atenção 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 Vai chique a bola No fundo ataque Bola de cabeça Atenção Defender o azul A galera está enganchada Atenção Jogou a bola pro alto Vai pedindo em cabeça Impedível Vai bate o torch Vai bater o toque, vai bater o toque, vai bater o toque, chute o gol Foi gol galera, tanto e bola O velho bateu, o pênis deu de novo, o pênis deu de novo Olha o jogo, olha o tempo, olha o tempo, está passando o tempo Bola três minutos, o resto na cinco minutos, oito minutos na cinco minutos Atenção, 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 vai ficar bola, no fundo ataque Bola de cabeça, atenção, defende o mato Estou correndo aqui no campo da samba Galera estraica, me mata Atenção, jogou a bola para o alto, vai bater o meu cabeça E o infernível, foi gol, gol Vai bater o toque, vai bater o toque, vai bater o toque Vai bater o toque, vai bater o toque, vai bater o toque Chute o gol Foi gol galera, bando e bola Futebol pelo Brasil Atenção, jogou a bola